Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, agora saindo daqui de Ponte de Lacerda e indo para Várzea Grande, Várzea Grande, Mato Grosso, onde iremos parar no posto Fri. Então acompanhem com a gente aqui mais esse trecho de nossa viagem. E a Milza, tá com fome? Não, não tô com fome, não. Tá com fome? Não. Não, você tem que tá com fome, meu amigo. Não, mas é porque eu já tomei uma batidinha agora de manhã e tá tudo ok. Ah, então tá com fome, então. Agora não tô com fome, não. Eu vou tá com fome quando chegar 11h30, mais ou menos, aí vai bater a fome. Aí tem que parar pra comer. Então tá bom. Se ela não tá com fome, tá bom demais. Vamos seguindo aqui pessoal. Acompanhem com a gente aqui. Vamos mostrar um pouquinho da estrada pra vocês. No vídeo anterior, nós mostramos pra vocês aí como que foi a nossa rotina no posto Tuiuiú, aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. Acompanhem também esse vídeo. E agora vamos seguindo aqui na estrada. Nós estamos aqui na BR 174. BR 174 aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. BR 174 aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. BR 174 aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. BR 174 aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. BR 185 aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. BR knotsagem com a gente aqui em Ponte de Lacerda, Mato Grosso. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E até bem legal. Aqui é bem grande, ó. E não chegar na cidade de Cárceres. Mato Grosso. E não chegar na cidade de Cárceres. 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 O cachorro tá com fome? O cachorro já vai comer. Ele já tá comendo. Então vamos ficando por aqui naquele jeito que vocês já sabem, eu com você, você comigo e vamos juntos!